Olá, sejam muito bem-vindos aqui no nosso novo vídeo Doçura. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje a gente vai fazer o brigadeiro em ponto de bico sabor 4 leites, que é muito gostoso e é facinho de fazer. Vem comigo, vamos lá? Para fazer o nosso brigadeiro 4 leites é muito fácil. Os ingredientes que nós vamos precisar. Uma caixinha de leite condensado, que é de 395 gramas, meia de creme de leite, que dá 100 gramas, duas colheres de sopa bem cheias de leite em pó, que dá 50 gramas e 100 ml de leite de coco, que também dá metade da caixinha ou da garrafinha. Vou colocar todos esses ingredientes na minha panela, misturar bem e levar ao fogo até aquele ponto que eu já falei para vocês várias vezes, né? Começa a borbulhar e começa a desprender na lateral da panela. Aí a gente já desliga, mas como de costume eu vou mostrar o ponto bem certinho para vocês. O leite em pó, para fazer, é importante comprar o que é instantâneo, né? Para ele dissolver melhor, porque o que é integral, ele acaba ficando umas pelotinhas. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês sobre a espátula. Geralmente, eu gosto de mexer com o fuê quando é o leite em pó ou o chocolate em pó, né? Eu sempre falo isso para vocês. Mas tem gente que fala que não tem ainda o fuê. Então, dá para mexer com a espátula sim. Só que, olha, vocês percebem que demora um pouco mais para desmanchar aí esses gruminhos. E é importante misturar bem e desmanchar antes de levar ao fogo, porque senão depois ele vai se manter esses gruminhos. Mas pode sim misturar com a espátula aí, se você ainda não tiver o fuê, tá bom, gente? Mas claro que com o fuê fica mais fácil. Então, eu indico para vocês o jeito que costumo fazer aqui. Mas dá para fazer de várias formas, né? E improvisar várias situações aí, para a gente conseguir adaptar as receitas. Vou terminar de misturar bem aqui e depois eu vou levar lá no fogo. E olha aí o nosso ponto, gente. Porbulhou, soltou na lateral da panela, já deu uma bela engrossada. Esse é o nosso ponto. A gente vai desligar o fogo e deixar descansar, deixar esfriar aí fora da geladeira. O tempo de descanso também pode variar conforme a temperatura ambiente. Por exemplo, essa semana está muito quente aqui. Então, demora um pouco mais. Aí, eu aconselho deixar de 8 a 10 horas, ou seja, de um dia para o outro, né? Mas em dias mais fresquinhos, de 6 a 8 horas já é o suficiente para ficar numa textura bem legal. Assim que ele estiver pronto, a gente volta. E agora que já esfriou, vou mostrar para vocês que fica aí no ponto bem perfeito para trabalhar com o bico de confeitar. Eu coloquei aqui com o meu 4B, que da Mago, que vocês já viram em vários vídeos aqui, é um dos meus favoritos, né? Mas coloquei nesse só para vocês verem. Vocês podem usar o bico o bico que vocês quiserem. Ele fica bem certinho no ponto, ó, para trabalhar com o bico de confeitar. Cuidar sempre a bolsinha que usa, a bolsinha não, a manga de confeitar, né? Porque o brigadeiro, ele é mais pesado do que o chantilly. Então, se você usar um saquinho muito frágil, ele pode explodir na hora que você estiver trabalhando, tá? E também, se você cozinhar demais, acontece isso, tá? Então, tem que cuidar bem certinho o ponto. E olha como fica bem certinho no ponto para você trabalhar. Eu uso muito nos docinhos de festa esses brigadeiros em ponto de bico, mas dá para confeitar o bolo também, que tem muita gente que não gosta de chantilly, né? Aí fica um bolo bem delicioso, cheio de brigadeiro, principalmente esse aqui, que é de quatro leites. Ele é muito gostoso, mas como eu já falei em outros vídeos, o bolo acaba ficando bem mais pesado. Então, lembra de calcular bem certinho para não ficar no prejuízo, tá? O brigadeiro sai mais caro do que o chantilly. E era isso, gente, que eu tinha para hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!